No domingo 21 de julho, as cooperativas Cochupé, Cressol, Interativa, Recicla Guaxupé, Cicobi Acicrede, Cicobi Agrocrede, Cicrede e Unimed promoveram o evento domingo no parque, dia de cooperar 2024. Realizado no parque municipal Mogiana Olavo Barbosa, em Guaxupé, o evento foi aberto a todos os públicos e reuniu diversas iniciativas focadas em solidariedade e união. No aspecto filantrópico do dia C, os visitantes foram incentivados a colaborar com a doação de um quilo de alimento não perecível. Um dos pontos altos foi a apresentação gratuita da Banda Sinfônica de Poços de Caldas Conservatório Musical. Amém. Amém.